Olá pessoal, então, dando sequência à aula passada, vamos estar nessa aula falando sobre a outra função que é sobre as arestas, os edges. Então, é o mesmo processo dos pontos, ok? Então, vamos estar criando um cubo, um objeto primitivo, um objeto paramétrico, tá? Ele não é um objeto poligonal ainda, vocês podem perceber aqui que o símbolo é o mesmo do cubo, né? E você vai estar clicando ou na tecla de atalho C, ou clicando aqui em Make Edit Table para transformar o objeto no objeto poligonal, objeto paramétrico em objeto poligonal, certo? Já é um objeto poligonal, como vocês podem perceber, o cubo aqui na descrição, poligon object, então, você pode estar editando ele agora. Vamos clicar aqui nas arestas, e vocês podem perceber que elas ficam brancas, o que significa que você pode estar clicando em alguma delas para poder estar editando. Clicando numa aqui, você vai estar puxando para frente ou para trás, ok? Ou, para cima, para baixo, lateral, como você bem entender. Você vai poder estar criando até um outro novo objeto. E o processo de você estar selecionando as arestas é o mesmo. Você pode clicar duas arestas e estar movimentando. Ou, clicando aqui atrás, o mesmo processo. Certo, pessoal? Então, é uma coisa bem interessante. Você pode clicar em quantas arestas você quiser. E também utilizar a seleção que eu comentei na aula passada, de live selection, retângulo, laço e polígono. Só para dar uma relembrada, você pode estar selecionando as arestas de cima, no caso, como selecionamos os pontos na aula passada. Ou, então, você pode estar selecionando, caso você queira, a parte de baixo. Todas as arestas. Vou colocar, para vocês perceberem a votação aqui. Todas as partes selecionadas. Certo? Uma coisa bem interessante. Para vocês poderem estar selecionando, movimentando, alterando, como vocês acharem melhor. Certo? É sempre bom estar ressaltando, que quando vocês forem criar um outro objeto, ele sempre vai ser um objeto paramétrico. Vocês podem perceber que a diferença entre o objeto poligonal e o objeto paramétrico é a figura que se apresenta aqui. Certo? Cada um deles com características diferentes. Seja o objeto poligonal, aqui embaixo nas propriedades, seja o objeto paramétrico nas propriedades aqui. Então, vocês podem estar utilizando de vários tipos aqui, para vocês poderem estar selecionando, alterando a forma, tá? mexendo sempre na setinha para cima ou para baixo. E podendo voltar aqui em cima na tecla, tá? Para vocês poderem voltar na situação anterior. Essa aqui é a função das arestas, como já vimos os pontos na aula passada, essa aqui é das arestas. Bem fácil, bem simples, para vocês poderem estar assimilando bem essa parte básica sobre edição de pontos, arestas e fáceis. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau.